Música Sabe aquele antes e depois que dá gosto de mostrar? Avenida Doutor Aroldo de Camargo, zona noroeste de Santos, divisa com São Vicente. Essa avenida fez parte do programa Santos Novos Tempos e ganhou novas guias, sarjetas, calçadas, nova drenagem e nova iluminação. Melhorias que é claro, deixaram os moradores daqui felizes. Alguns deles até se motivaram e levaram a reforma para dentro de casa. Há 33 anos que eu resido aqui no Jardim Castelo. Antes a Aroldo de Camargo era um caos. Iluminação precária, as guias, nós não tínhamos calçada. A iluminação era péssima, a gente tinha que andar com a lanterna praticamente, porque aqui era péssima mesmo. A segurança você não tinha, por exemplo, como passar para o lado de São Vicente, porque a gente tinha um canal a céu aberto. Hoje você tem uma ciclovia, que antes você não tinha, você tem um asfalto novo, você tem sistema de sinalização, você tem segurança principalmente. Na minha casa eu reboquei as paredes, eu fiz pisos novos, fiz banheiro novo. Então nós fizemos uma modificação, sentindo que essa melhoria está vindo para ficar. Nós, assim, como moradores também, ajeitamos nossa casa, né? Todo mundo deu uma repaginada, pintura, elevou a autoestima. Aumentei minha horta, que eu tenho uma horta atrás, com árvores frutíferas, com temperos, né? Que eu gosto também de plantas. Eu acabei dando um ar de paisagista lá. Nós fizemos, sim, uma piscina lá no fundo. E, aliás, os netos adoraram, né?